O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, nosso amigo faz algumas alterações Eu estou testando com um tile menor aqui Para ver se eu consigo ter um pouco mais de resolução nessa textura Porque eu estou achando ela muito sem resolução nenhuma Não sei dizer se eu consigo Tudo bem, eu estou mexendo no mapa Mas não mexi no tile do mapa Na disposição do mapa Mas não sei Enfim, ele também faz o seguinte Ele vem aqui e mexe no offset, no specular Mas eu não quero fazer nada disso Se vocês querem saber Ou até posso, save Não sei porque, nesse caso, eu estou Estou ficando satisfeito, está em ordem Bom, o que ele vai fazer agora é o seguinte Nós temos duas coisas para fazer Que se a gente fizer já vai estar de bom tamanho A primeira delas é trazer o nosso velho e bom Nosso velho e bom material Só que eu não vou apelar para a internet Sinceramente Eu vou puxar via migrate De um projeto para o outro Porque isso aqui vai ser menos pior para mim Eu vou dar um create camera também Create Veja só Create Cinematic Agora Eu preciso saber qual é a câmera que ele vai criar O nosso amigo vai criar uma câmera Create Cinematic Cinematic Camera Actor E provavelmente vai aparecer Ou deveria aparecer aqui Um visualzinho Mostrando onde ela está Esquisito isso aqui Olha, minha câmera foi parar aqui nos cafundó Aqui nos cafundó e ela está girada Vamos dar um giro de 90 graus para ela E vamos trazê-la mais para cá Ok? Estou dentro do carro com ela Só para vocês saberem Bom, isso aqui eu posso Vejam só Aos pouquinhos Deixa eu ver Colocar aqui Vai mais para trás aqui, minha filha Pronto, aqui Estou te vendo agora Agora eu estou te vendo Eu posso vir aqui Chamar-se em câmera actor E aqui eu estarei Com a minha câmera Com a condição da minha câmera aqui Para colocá-la mais adequadamente Vejam Há uma série de cenões aqui Vejam Eu estou com Cara, eu não gosto disso aqui Mas em todo caso Aqui Deixa eu ver Alt Isso aqui sempre me complica a vida Quando eu quero Que Isso aqui que eu quero fazer Mais para baixo assim Mais para ver o objeto aqui Eu quero fazer um pouquinho diferente do dele Para eu ver um pouco mais do meu No meu Do meu Afinal, deu trabalho babu, né? De fazer Ok? Então a gente gostaria que E ver um pouco mais dele Vai saber, né? Se eu vou conseguir Bom Ele vai Primeiro Ele quer fazer um Mexer nisso aqui De forma a colocar A cena Ele vai criar uma série de outras Outras pastas aqui Para colocar a câmera em um lugar O Landscape em outro Etc Eu não vou fazer nada disso Por enquanto Porque eu estou mais interessado É no 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 esquema de controle Dessa câmera Dessas coisas aqui Para a gente fazer as coisas certas Bom Eu Já Sinceramente Estaria satisfeito Com essa atual condição Se eu vier aqui No details do câmera Vejam só Vamos ver aqui Cara Onde é que eu tenho que ir Para Se eu quiser Se eu quiser Se eu quiser Mexer nessa câmera Setar essa câmera Eu preciso fazer o quê? Apenas para vocês verem Como não é didático Você fazer o que o nosso amigo fez Por quê? Ele veio aqui E colocou A pasta de Word Outliner Lá do outro lado Ok? E o que acontece aqui? Você se perde Eu não sei aonde que eu encontro A minha câmera Cara A minha câmera sumiu Se eu vier aqui Dar um Word Outliner Aqui Vou clicar e deixar ela aqui do lado Para tentar Para tentar visualizar a mesma coisa que ele Eu estou com problemas Cara Eu não consigo ver Veja Clico nessas tralhas aqui Não sei aonde que eu abro Para Setar a minha câmera Cara Não sei como é que faz isso Não sei Sinceramente Essas coisas me incomodam demais Porque elas não são didáticas Elas não são Os caras não sabem Ensinar, né? E a gente fica no meio do caminho Eu tenho que ser muito sincero com vocês Eu procurei em tudo quanto é lugar Uma maneira de editar essa tralha aqui Do jeito que ele faz Quando ele entra aqui O Details Ele apresenta uma série de botões aqui, cara Não sei onde estão Não consigo chamá-los Não consigo abrir essa tralha Não consigo fazer nada Eu sei que o cine Ele está Setado 16 por 9 Como eu queria Etc, etc Mas não sei mais nada A respeito disso Não sei como mexer Nesse troço aqui Vou ter que aprender Bom Em função disso Também já estou com Já está um inferno isso aqui, né? A gente vai fazer Isso aqui Está cada vez pior Load Layout Default Editor Layout Vejam só Nosso amigo Unreal Ah, ele vai compilar agora O inferno, né? E se vocês lembrarem O Content Draw Eu estou dando um Docking Layout aqui Porque eu quero Ok? Aquele Por último Vejam Se eu tiver Essa câmera aqui Ela já está desfocada, cara Mas eu não consigo Sinceramente Não consigo Ativá-la Não consigo Mexer na setagem Dela Vou ter que descobrir Como fazer isso Bom Em último caso A última coisa Que está faltando Eu fazer É o seguinte Isso aqui vai ser Arrasador, né? Que eu vou ter que trazer Um outro Blender aqui E Vamos parar Para a gente tentar Fazer isso Bem Como eu já expliquei Para vocês Eu poderia usar Meu Migrate De pobre Que é o seguinte Eu poderia vir No Content Draw Aqui Direto Passar esse Automotive Cars Via Explorer Mesmo, né? Mas eu vou preferir Dar um Migrate Ok? Gerar as dependências Tudo Etc, etc, etc Ele vai Me perguntar Aqui Para onde ele quer Que eu leve Eu vou dar um ok Eu quero que ele leve Tudo isso aqui Para o My Car 2 My Car 2 Content My Car 2 Content E nós vamos Colocar Aqui, né? Start Content Aqui mesmo Selecionar pasta É isso aqui Ele provavelmente Copiará os files Aqui está O Automotive Chegando E isso significa Que eu vou poder Aplicar Os materiais Que eu apliquei Aqui Aqui E nós vamos ter Dois carrinhos Com Essas características Lindonas Aqui Etc, etc, etc Bom O que dizer O que direi eu Isso aqui É muito mais complexo Do que difícil Porque A complexidade Do que você tem que fazer Fazer ele migrar Fazer ele copiar dois Fazer O gerenciamento Disso aqui É um desastre Completo, cara Porque é muito pesado Tem muita coisa E eu entendo Por que as pessoas Ficam falando Em limpar a área Porque precisa limpar, cara Precisa limpar O tempo todo Para a gente Não estar A mercê Desse tipo De problema Que vocês estão vendo Aqui agora Dois Unreels Abertos Comendo Toda a memória Da minha máquina Ok E a gente Só está Transportando Arquivo De um lugar Para outro Realmente Isso aqui É embelezar O palhaço É embelezar O palhaço Porque você vai Com o Explorer Lá E copia Isso aqui Se você quer Não sei nem Por que eu estou copiando Eu deveria ter Uma pasta Uma pasta Uma pasta Uma pasta Do software Num lugar E toda vez Que você fosse acessar Era a mesma pasta Cria um sistema De bloqueio De escrita Nesta Na pasta Para você não deixar Como faz o Cinema 4D Pelo amor de Deus Aquele sistema É o melhor sistema Que existe De gerenciamento De materiais De assets Etc Os outros softwares Deveriam Se espelhar Deveriam Se espelhar Se espelhar nele E não estou fazendo Outra coisa Se não gerenciar Material De um para o outro O que eu pretendo Fazer é o seguinte Olhar esse material Aqui Que material é esse? Vou olhar o Content Browser Daqui O Content Browser Daqui Vou comparar os dois E vou passar Os materiais Daqui para cá E é isso Cara Por enquanto É isso E Migration successfully Migration successfully E veja Nem meu mouse Funciona mais Vai para o inferno Opa Então vamos parar Por enquanto É isso aí E nos vemos No próximo vídeo